Música Fala galera! Beleza? Então, hoje eu vou falar um pouco sobre os equipamentos de gravação que são os microfones, os cabos e a minha interface de computador que eu uso pra gravar batera, beleza? Se você não é inscrito no canal, já se inscreve no canal deixa teu like, deixa teu comentário caso haja alguma dúvida de algum equipamento ou alguma crítica que você tenha a fazer manda ver, deixa teu like aí e bora lá pro vídeo conhecer os equipamentos Como mostrei no vídeo anterior em relação ao setup, né? Agora eu vou estar falando um pouco dos mix que eu estou usando e quais são as interfaces que eles estão indo Tranquilo? Então vamos começar com os microfones que uso na batera Então, dentro do Bumbo eu tenho um Beta 52 é um Shure Beta 52 acho que é o mais usado pra Bumbo atualmente que é beleza é um microfone bem não vou puxar porque ele está embaixo do meu meu travesseiro vamos lá o que eu tenho nos tons caixas e surdo é esse microfonezinho aqui ele é um Audio-Técnica Pro 35 ele é um condensador então ele deixa o som cara um som top então eu uso um no tom no surdo eu uso no Bumbo bem virado bem colado na parte interna da pele batedeira eu já vou mostrar pra vocês eu uso ele na caixa vocês podem ver ali na caixa resposta também vou mostrar pra vocês na parte de dentro sentando no kit como é que fica então eu tenho aqui um Pro 35 também na Audio-Técnica não sei se vocês conseguem ver bem ali no meio do meu travesseiro eu tenho um Pro 35 também de ambientes eu tenho uns Audio-Técnica AT2020 é um microfone bem versátil bem barato tá dos dois lados dois microfones iguais para o hi-hat eu estou usando uma Audio-Técnica AT2021 ali eles são um diafragma um pouco menor eles são daqueles modelos pencil modelos caneta eu uso nos roes hi-hat na condução eu não uso microfone mas eu uso praticamente o over bem em cima dele então ele capta bem e para ambiente eu estou usando MXL ou Marshall caso vocês queiram assim Marshall 990 na parte de trás e o Marshall 990 bem na parte frontal inferior então agora vou mostrar para vocês o que eu uso de interface technology e 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri